de Carvalho e do Natan, né? E é uma música que a gente compôs em 2018, ali, 17, 18, mais ou menos. E... Cara, eu lembro até hoje, Nítido, lá na Arinha do Fundo, na casa que a gente morava, todo mundo junto, eram oito compositores. Era uma galera. E a gente tava lá, nós quatro. E essa era alguma desilusão? Porque você vai ver, lembra assim, daquela namoradinha de infância. Galerinha, eu sinto muito decepcionar vocês, mas nem todas as músicas aconteceram com a gente. São histórias. Eu lembro até hoje como foi feito alguns defeitos, e essa é a história por trás da música. O Juan tinha essa frase do começo, né? Será que sou eu que não presto? E, assim, facilitou demais pra gente fazer essa música com essa letra bastante... Era uma letra clara, né? Você entende demais o que tá falando nessa música. E eu acho que é tudo devido também a essa frase do começo, que ela já diz quase tudo da música, né? Ela fala, será que sou eu que não presto, ou você que já perdeu o interesse em mim? Então, isso desperta na gente várias coisas pra se falar em cima disso. E foi o que aconteceu. Aí o Juan chegou a essa frase e, cara, isso é massa, né? Tipo assim, a pessoa tá pondo defeitos na outra, tá caçando coisa... É, tá caçando uma justificativa só pra terminar o relacionamento. Sabe? Então, isso já disse muita coisa. Eu sei como que é isso. É, aí a gente, cara, você vai ver que alguns defeitos... Então, só muda de endereço, porque defeitos todo mundo tem, problemas... e aí a gente tem depois que E aí a gente tem isso.